A igreja do deserto, a igreja do deserto, porém eu quero relatar aqui alguns fatos que eu sei que Deus te chamou aqui nesta manhã para mudar a sua vida e mudar a sua história porque quando estamos falando de missões, estamos falando da maior responsabilidade da igreja a igreja existe não para ficar fazendo casamento, a igreja existe não para ficar exibindo como um corredor como uma passarela de desfile de roupa mais bonita, a igreja existe não como um clube de associados que se reúne no domingo para ver um a cara do outro e dizer como é que foi a semana isso aqui ainda se chama agência missionária, a igreja foi levantada incumbida com uma missão maior com uma responsabilidade maior e a responsabilidade desta obra é fazer missões igreja que não faz missões, igreja que não faz missões ela não está cumprindo aleluia, a maior responsabilidade pela qual ela foi chamada, falar de missões é falar do grande desafio que a igreja enfrenta nos dias de hoje, porque ainda que você não saiba e não acredite eu vou relatar para você aqui a realidade do mundo em que nós estamos vivendo e como os desafios são maiores do que aqueles que você pode imaginar eu já viajei mais de 60 países pelo mundo afora eu já fui a nações, aonde é proibido entrar com uma bíblia eu fui a China, quando eu cheguei na China, eu conheci o pastor Belcom esse pastor, você sabe que é contra a lei trazer bíblias? você é um contrabandista, ele diz, mas Deus mandou e eu estou fazendo e eu vou trazer, ele diz, coloca o seu braço aqui e eles levantam uma marreta e a sangue frio quebram os ossos e dizem, volta para o teu país e não apareça mais aqui com lágrimas nos olhos, esse pastor me contava eu disse, pastor, e o que é que o senhor faz? ele disse, eu volto, vou para o hospital, tomo o remédio, ingesso o braço e quando melhora, eu tiro o gesso, enxabi a mala de bíblia de novo e vou lá pregar a palavra ele olhou para mim e disse, você é brasileiro e o Brasil não sabe o que é viver num país aonde é proibido pregar o evangelho o brasileiro não sabe o que é viver numa nação aonde não há liberdade e aí